Oi gente, eu sou o Joshua e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera, dessa vez eu vim aqui pra vocês um vídeo mostrando a minha nova casa aqui no Minecraft A minha mansão, eu tô até empolgado que eu bati mão no microfone, bati mão em tudo aqui Mas galera, eu quero antes de tudo já pedir pra você deixar o like nesse vídeo Se você for novo aqui no canal, já se inscreve aí e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo que venha tá saindo aqui E olha só, comenta aí, hashtag casa, se você curte casas no Minecraft que eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário E outra coisa, segue lá no Instagram, quem me seguir no meu Instagram, que tá aqui na tela Na tela não, tá na descrição, né, tá na descrição Me segue lá no Instagram, quem me seguir lá e comentar que veio pelo vídeo, eu vou mandar um salve no próximo vídeo, fechou? Então, segue lá no meu Instagram, tamo chegando a 3 mil seguidores lá, beleza? E bom, pessoal, olha só a minha nova mansão Olha isso, como ela é gigante Sério, aqui tem a portinha com a campainha, caso venha alguém aqui, né, óbvio Mas, né, por enquanto não vem ninguém, porque eu não falo o endereço ainda Então, tipo assim, né, é a primeira vez Putz, começou até a chuva, hein, caraca Mas deve ser chuva de verão, já já passa Aqui tem um, ó, tem até uns guarda-chuvas aqui, caso eu precise sair E olha só isso aqui Olha a cozinha Os malvores ainda tá chegando A gente tá numa fase, tipo, de chegando as coisas de decoração Mas aqui, ó, tem um Tem, ué Colocaram duas mesas de bilhaque, não era pra ser duas Tá, eu acho que deu algum problema Deu algum bug aqui Mas olha só, aqui tem meu aquário com todos os meus peixinhos E olha só isso aqui Olha a minha TV, como é gigante Olha esse tapete de urso que veio lá do Polo Norte É, veio lá do Polo Norte Tá, vamos lá na parte de cima Olha só a parte de cima dessa casa aqui É incrível Aqui tem um quarto pra algumas convidadas Que vai vir em breve pra minha casa É, algumas convidadas E aqui tem o meu quarto Olha só Mas depois eu vou mostrar pra vocês tudo certinho A minha casa, quando ela estiver realmente pronta Eu vou fazer um vídeo pra vocês, beleza? Quem quer o vídeo da casa, comenta assim Eu quero o vídeo da casa pronta, beleza? Aqui tem o banheiro das meninas O banheiro dos meninos Porque aqui vai ser minha mansão de gravação de vídeo Assim, vai ter muita coisa louca aqui, sabe? E aqui tem o quarto de uma pessoa que vai vir pra cá também Comenta aí quem você acha que vai vir pra essa casa aqui, tá? E aqui tá a visão linda Olha, tem duas meninas lá Ai, caraca, eu tô indo Ai, tem duas meninas assim Meu Deus, eu tenho água aqui, ó Pera aí, tem gente ali Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Opa Ai, não Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Pera aí Vamos entrar, amiga Vamos entrar Pera aí Ai, caraca Ai, meu Deus Oh, quem é isso? Quem é vocês? Pera Pega aí Não quebra Bota tudo aí Olha só, pera aí Ai, quem tem aqui? Oh Tem bolo, amiga Bolo Oi Oi Oi, oi Quem é vocês? Eu quero trazer Eu me chamo Juscelente Ai Oh, e você? E essa aqui é a Jussara O que vocês vão fazer aqui sem roupa ainda? Nós somos irmãos gêmeos, tá? Muitos gêmeos Pera aí, pera aí, pera aí Meu Deus, você não para de falar, moça Calma, respira fundo Olha só Por que vocês estão sem roupa? Eu preciso bater um barro Para Ouve isso Deixa de ser louca A gente estava lá Tomando banho de mar Aí veio uma onda gigante Que tirou nosso biquíni Ai, e precisa você estar invadindo minha casa Assim do nada? Ah, a gente não sabia que a casa era sua, então Mas eu não autorizei Entrar na minha casa Onde é o banheiro? Vão assim Largar esses pelados aqui, não O banheiro é aqui em cima Ué, você... Ai, meu Deus do céu Vem cá, ó Meu Deus do céu É aqui, ó Nossa, que casa bonita Entra aí, ó Ai, meu Deus Vou mais computador Não vai, não Qual porta? Qual porta, senhor? A rosa Amiga Quer dizer, irmã Tem quatro camas aqui, ó É, tem quatro camas Não é pra vocês Não vai, não Meu Deus do céu Meu Deus do céu Caraca Gente, peraí Pessoal, e agora Quem são essas loucas Que invadiram minha casa? Eu não sei Oi, moço Oi Tem uma cama de casal aqui, irmã Você é bem bonito, você é bem Ô, ô, ô Peraí, peraí Ah, eu vou jogar Minecraft Ô, ô, Jussara Não, não Quem é Jussara? Quem é Jussara? Você joga no mauzinho no teclado Bora Tá bom, vai Tá no mauzinho Olha, se vocês não calarem a boca Eu vou ligar pra polícia E vocês duas vão presas Cuidado Cuidado com o Creeper O Creeper Ô Meu Deus, mata o zumbi Ela vai explodir Não para, mano Ela vai explodir Ô Vai Ai, ô, moço Coloca meu monitor aí Minha irmã Você quebrou o computador Do meu moço, irmão Olha Ó, peraí, peraí Olha aqui pra minha cara Vem cá, vem cá Desce aqui Vem cá Olha só Se não me obedecer Vai ser pior Olha só que legal, irmã Olha Olha, vamos parar Peraí Respira fundo Olha só Você manda sua cabeça aqui, irmã Que que é isso? Pra mim É, tem que acabar Sendo coisa na cabeça dela Sei lá Eu não sei Vem cá fora Vem cá fora Vem aqui fora As duas Pesina, irmã Vem cá Ai, meu Deus Pô, você também Para de me bater Peraí Olha só Tá cheio de fora agora Ó, vocês duas vão ficar quietas Tá duro Ai, mãe Tem cerveja aqui, ó Pega uma Coca-Cola Não, moça Você não pode Só tem 16 anos Olha, se vocês duas Não ficarem quietas Não pararem pra respirar Ficarem caladas Eu vou ligar pra polícia Vou ligar pra polícia Peraí Vou chamar Vou chamar a polícia E as duas vão ser presas Para invadir minha casa Vou lá Não, moço Pera, pera Eu tenho uma proposta Para te fazer Ai Que proposta Olha, aqui é a proposta Pera, pera Ai, meu Deus Pera, me socorro Não, meu irmão Entrou, irmão Que isso? É Sabe aquele Aquela carteira Que custou só 3 reais? Que? A carteira, moço Que custou 3 reais? 3 reais Que carteira? 3 reais 3 reais 3 reais 3 reais 3 reais Esse sofá aqui custou 3 reais A TV também custou 3 reais Sabe quantas pessoas Compraram aquela carteira? 3 Aí Foi 3 reais Para cada uma Moço Moço, tá de noite A gente não pode ir embora Senão a gente vai às 6 Nossa Sabe o que eu vou fazer agora? Olha aqui, uma cama de casal Aqui, ó Vamos dormir É Vamos Vamos dormir Peraí Eu vou entrar em contato aqui Com a polícia E vocês vão ser presos Beleza? Peraí Polícia federal Acho que ele tá chamando Pensei Pronto Pronto É, não Ele tá chamando a polícia Olha aqui, ó Ele Sabe o negócio Vocês vão parar as duas De falar um pouco? Qual que é o seu nick no Minecraft? Eu vou dar lá um voadona em você Que você vai ver o seu nick no Minecraft Daqui a pouco Você Não pode bater mulher Não posso bater mulher Mas vocês invadiram minha casa E não falaram nada E não param de falar Peraí Você acha que eles vão acreditar em quem? Duas meninas e defesa E um cara Fê Você acha que a casa tá no nome de quem? Peraí Ai, não quebra Eu vou pular Ai, vai acontecer o que? Eu vou morrer Ai, a polícia vai Irmã, cuidado Irmã Ai, eu vou pular Ai, a polícia vai vir aqui Vai falar com você Irmã Ai, quebraí Para, vocês são duas São duas Vai também Não dá pra morrer Ai, ó Ele agrediu a gente Vamos chamar a polícia Pega o celular Irmã Pega o celular Jussara Pega o celular Para de falar um pouco Vocês poderiam parar de falar um pouco Irmã Vocês estão irresponsáveis Nossa, por que tá escrito no Cristo? Né, ela não para Ela é burra Tem que ser noíra, né? Olha só Olha só Sara, aqui, olha Olha só Isso, Jussara, me defende Isso, eu vou defender você, irmã Olha, vocês vão pedir desculpa ou não Por ter invadido minha casa Não Vai ter, irmão, tô com fome Não, eu vou usar essa TV dele aqui Aliás Ai, meu Deus do céu Para de quebrar as coisas Vocês não conseguem Eu já tô ficando sem paciência já Meu Deus Ele tem um Nemo Olha o Nemo, irmã Ai, é dois Vocês só não param um pouco Olha só Se você não parar Eu já falei Eu vou ligar pra polícia Cala a boca Cala a boca Eu já peguei Eu já peguei todos os policiais Que tem da cidade Eu também me perguntou Eu peguei os policiais Eu peguei os policiais Vamos conversar Irmã Vamos conversar Vamos conversar Ah, eu muito mais Pessoal, o que eu vou fazer agora Pra me livrar dessas duas Elas são importáveis A gente roubar um beijo Um beijo? Um beijo? E sai correndo ou a gente se esconde? A gente se esconde na casa A casa é grande Ele é esse, pera É porque tá de noite Olha, tá da hora de noite Pera, pera, pera Qual o seu nome? Jotinha Então, Jotinha Estranho Deixa eu ir pra vocês Ok Vem cá, irmã Vem cá, irmã Sai O que é isso? Corre, irmã Corre Ai, eu não aguento mais Elas agora Tão de ficar me beijando Quem é essas duas loucas Que ficaram invadindo minha casa? Agora eu não sei o que fazer Ai, a polícia tá demorando chegar Ai, eu não sei o que eu posso fazer Olha, não para de gritar lá dentro Ai, virou a casa da mãe Joana Eu acho que agora Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus Eu vou pular Eu vou pular Não, não Eu vou pular O que é isso? Que inferno Essas meninas são descontroladas Não se controlam Quebrei a perna, moça Mariela Ai, a casa Vambora, vambora Tá tudo Vambora, vambora Tchau, Joutinho Tchau, Joutinho A gente vê Na Globo Tchau, Tchau, Tchau Elas fugiram Ainda bem que elas fugiram Que eu já não aguentava mais Tá, eu espero que a gente Deixa eu ver Vamos lá em cima Em caso, nem tá pronta Ainda elas invadiu Nessa escuridão Eu acho que elas devem Poder esconder por aqui Não tem nem luz aqui direito E agora Cadê elas? Ai, bom Pelo visto, elas já foram embora Caraca, pessoal Vocês viram? Duas meninas loucas Invadiram minha casa Sem roupa E ainda me beijaram Fiquei tipo, o que? O que que aconteceu aqui? Nem eu entendi Mas, pessoal Deixa o like nesse vídeo Pra, pelo menos, eu ficar feliz Porque eu não sei Eu não entendi nada Ai, elas estão gritando ainda Ai, elas estão gritando ainda Eu quero comer Eu quero comer pão com batata Onde será que elas estão? Ai, meu Deus do céu Aqui, irmão Na ilha Aqui, aqui, ó Vem embora Meu Deus do céu São duas loucas Mas, pessoal Eu vou deixar então Pra mostrar minha casa completa E quem vai morar comigo Nessa mansão Em outro vídeo Porque Nesse, eu tô com medo Daquelas loucas voltarem aqui E tentarem, sei lá Invadir minha casa de novo Então, agora eu vou ter que chamar Seguranças Pra ficar aqui na minha mansão Então, deixa o like no vídeo Se inscreve aqui no canal E compartilha esse vídeo Com seus amigos Ah, e outra coisa Eu faço live todos os dias Na streamcrash O link tá na descrição Vai lá se inscrever No meu canal Na streamcrash também Fechou? E segue no meu Instagram Pra você ter um salve No próximo vídeo, beleza? Então é isso Até aquele abraço Valeu Falou E eu fui!